Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga, estou no último ano de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma empresa que busca ajudar e aumentar as capacidades cognitivas de vocês por meio de um treinamento 100% online numa academia de ginástica cerebral. O nosso tema de hoje é controle inibitório e o controle inibitório é sensacional, é uma das funções que o nosso cérebro exerce e que faz tamanha diferença no nosso dia a dia. Então vem comigo, continua aí assistindo esse vídeo que eu vou explicar direitinho para vocês o que é o controle inibitório, como ele funciona, qual que é a influência dele no nosso dia a dia e de que forma que a gente pode fazer para aumentar a eficiência do nosso controle inibitório. Vem comigo, vamos mergulhar nesse conhecimento juntos. O controle inibitório faz parte das nossas funções executivas e para quem não sabe o que são funções executivas, as funções executivas são um conjunto de habilidades que incluem três partes, o nosso autocontrole, a nossa memória operacional e a flexibilidade. Mas se você quiser saber mais a fundo o que são as funções executivas, a função delas no nosso dia a dia, confere o nosso vídeo sobre esse tema que está aqui também no nosso portal. Confere lá esse vídeo e vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é controle inibitório. O controle inibitório, dentro das nossas funções executivas, nada mais é do que a nossa capacidade de resistir, de controlar as nossas emoções. E para falar um pouquinho sobre controle inibitório com vocês, eu vou dar dois exemplos que vocês podem buscar na internet, podem olhar e que vão facilitar muito didaticamente o entendimento dessa função dentro da nossa mente. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês sobre controle inibitório é um experimento que se chama experimento do marshmallow. E vocês podem digitar isso na internet aí, que vocês vão encontrar inclusive os vídeos no YouTube sobre esse experimento. Esse experimento foi realizado por um psicólogo chamado Walter Michael e ele era um psicólogo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América. Ele realizou esse estudo nos anos de 1970. E esse experimento, ele se baseava numa recompensa imediata ou em uma dupla recompensa a depender do controle inibitório de cada um. Então, eu vou falar para vocês claramente o que isso significa. Ele chamou um grupo de crianças e ele colocou essas crianças sentadas, né, numa mesa e ele falava para essas crianças que na frente delas tinha um marshmallow. E em alguns vídeos ele coloca um outro tipo de recompensa que não seja um marshmallow. Um waffle, um cookie, enfim. Mas o experimento é mais conhecido pela questão do marshmallow mesmo. Então, ele oferecia esse marshmallow para a criança e dizia para ela que ela poderia comer aquele marshmallow. Porém, se ela resistisse a ficar sem comer o marshmallow e esperar, então, ele voltar à sala, ao invés de um marshmallow, ela ganharia dois. E ele saía e se ausentava da sala por 15 minutos. E aquelas crianças que tinham conseguido resistir, ou seja, aquelas que tinham um controle inibitório mais eficiente, conseguiam resistir e acabavam ganhando uma dupla recompensa. Em contrapartida, as crianças que não conseguiam resistir comiam e ficavam sem um segundo, né, sem uma segunda recompensa. Para que serve esse estudo e qual que foi o objetivo desse psicólogo e por que que esse estudo, ele teve uma grande transformação, né, na neurociência, por que que ele é tão valioso? Porque, na verdade, após esse estudo, ele verificou, né, analisou essas crianças depois de um tempo e ele percebeu que aquelas crianças que tinham conseguido resistir, elas tinham uma série de benefícios na sua qualidade de vida. Então, elas tinham uma capacidade maior de aprendizado, elas tinham mais êxito na vida acadêmica delas, elas tinham mais êxito na vida profissional delas, elas tinham relações pessoais e interpessoais com mais qualidade, elas tinham mais controle nos seus gastos econômicos e, com isso, elas tinham uma prosperidade financeira maior, porque elas tinham uma capacidade de resistência maior. elas conseguiam ter melhor qualidade de vida, em contrapartida àquelas outras crianças que não conseguiram resistir, elas acabavam tendo alguns malefícios, né, dessa não resistência no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. E a gente sabe que essas coisas funcionam assim mesmo, né, a nossa capacidade de ser educado, né, ou de ter determinada resistência, de ter um pensamento mais flexibilizado, como faz parte das nossas funções executivas, isso nos auxilia no nosso dia-a-dia o tempo inteiro. Um ponto muito curioso sobre esse experimento do marshmallow também, é que o Walter, ele notou que as crianças que conseguiram resistir, conseguiram não comer o marshmallow, elas tinham um IMC, ou seja, um índice de massa corporal, dentro da média. Então, elas não tinham sobrepeso, elas não tinham problema de obesidade, diferente das outras crianças que não conseguiram resistir. Isso não significa que todas aquelas que não conseguiram resistir se tornaram obesas, mas parte delas se tornou, e as outras não. Um outro exemplo que eu quero trazer pra vocês sobre controle inibitório é um jogo, tá, de Playstation. Playstation, tem... ele tá no Playstation 3, e acredito que exista, sim, uma versão pro Playstation 4. É um jogo que se chama Dance Evolution. Na verdade, é um jogo que você acopla um tapete no seu dispositivo de videogame, e ele fica com as instruções na tela, e você precisa seguir aquelas instruções pisando nas setas, de acordo com as instruções que são passadas no visor, né, na tela. Não sei se vocês lembram de umas máquinas de dança que existiam no shopping, e que as pessoas, elas tinham que executar os movimentos sem olhar pra baixo, né, olhando somente pra tela, e conseguir fazer aqueles movimentos, e existiam competições. Então, esse jogo, ele foi baseado nisso. Por que que eu tô trazendo esse jogo aqui pra vocês como um exemplo de controle inibitório? Porque, na verdade, a tendência do usuário é de pisar na seta antes do tempo, porque ela tem um tempo certo, existe um time adequado. E pela questão da nossa ansiedade, a gente acaba pisando antes. E a partir do momento que você erra um movimento, você erra a sequência de movimentos que vem depois. Então, você acaba se embananando, se atrapalhando e perdendo ponto. Conforme mais você vai jogando, mais você vai adquirindo a habilidade de se controlar. Ou seja, de esperar o tempo adequado pra pisar na seta e conseguir fazer a maior pontuação. Então, não é o único jogo, mas alguns jogos de computador, alguns jogos de celular e de videogame, eles trabalham justamente com essa questão do controle inibitório. E é bem complicado, tá, gente? Parece fácil, mas na hora que você tá jogando, você realmente percebe que a sua tendência é de ser impossível. De ter aquele comportamento e de ir lá e querer fazer e querer realizar antes do time correto. O controle inibitório auxilia na antecipação, no planejamento e na definição de metas. Quando o sujeito possui um controle inibitório eficiente, ele tem uma capacidade de controlar aqueles comportamentos automáticos. Ou seja, ele acaba tendo um controle do seu campo emocional. Ele consegue deixar de agir por impulso e controlar as suas emoções. Pessoas que têm um controle inibitório ineficiente, elas vão ter algumas consequências no dia a dia dela. E quais são essas consequências? A primeira delas é a consequência motora, tá? Então, essas pessoas, elas têm uma dificuldade de controlar os próprios movimentos. A gente também chama isso de hiperatividade, ou seja, dificuldade de se manter quieto, sentado, parado. É uma ineficiência no controle inibitório. Uma outra questão é alterar a atenção, ou seja, a dificuldade de se manter concentrado, de manter o foco na atividade. E, por último, os comportamentos. Os comportamentos também são influenciados pelo controle inibitório, porque ele fala muito com o nosso sistema límbico, com as nossas emoções. E aí, a partir disso, a pessoa acaba tendo, sabe aqueles comportamentos que a gente diz que são sem noção? É esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que acaba agindo de uma forma inadequada para o ambiente no qual ela está inserida naquele momento. Quando eu falo com vocês sobre essas questões que estão relacionadas, né? A ineficiência do controle inibitório, eu sei que muita gente que convive com criança pequena está pensando Nossa, meu filho tem tudo isso, meu Deus, ele não para quieto. É tão difícil de conseguir sentar para fazer a tarefa. E, na verdade, o controle inibitório, ele vai se desenvolver melhor conforme a maturação cerebral, tá? Então, conforme esse amadurecimento mesmo. Nós dizemos que o córtex, ele só termina o seu desenvolvimento no início da fase adulta. E é por isso que os adolescentes também agem com mais impulso, né? Por isso que eles, muitas vezes, estão num grupo maior de risco para determinadas questões. Por essa questão deles terem mesmo esse comportamento mais impossível. As crianças têm mais dificuldade, realmente, de ficar paradas. Mas, na verdade, tudo isso é uma questão também de estímulo, né? Você pode ir estimulando essa criança para que ela consiga ir tendo controle. E, se você for ver, dentro do nosso ambiente escolar, é isso que as escolas fazem, né? Elas, desde pequenininho, elas vão ensinando aquelas crianças que têm a hora de correr, e a hora de ficar sentado, que têm a hora de prestar atenção, e a hora de simplesmente brincar. Então, tudo isso é um treinamento, tá? Então, não significa que todas as crianças, né? Porque a maioria delas, realmente, elas são muito ativas. Isso é normal. Não significa que não está saudável, tá bom? Os adultos, realmente, já precisam mesmo ter esse autocontrole. Espera-se que exista esse autocontrole por parte dos adultos. E nas crianças, menos. Mas você consegue ver diferenças também entre uma criança e outra, tá? E aí, cabe mesmo uma observação mais minuciosa, buscar um profissional para conseguir entender aquilo que é patológico e aquilo que é normal. Mas, de uma forma geral, eu estou falando para vocês sobre as funções do controle inibitório, e essas são as funções dele, tá? Então, é nisso que ele vai auxiliar a gente. O controle inibitório, ele é o tempo inteiro solicitado pelo nosso cérebro, tá? Porque é a partir dele que você consegue corrigir erros. Então, a gente diz que para um ambiente de aprendizagem, ser saudável, você primeiro precisa ter consciência de que você errou, para que você possa corrigir o erro. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Se você for pensar, você primeiro precisa entender o que você errou, depois conseguir fazer uma análise de onde você errou, para conseguir consertar. E é o controle inibitório que auxilia o cérebro nesse processo. Então, ele é recomendado, né? O cérebro chama ele o tempo inteiro. Agora, eu vou te dar uma situação do dia a dia. Sabe quando você planejou aquela viagem legal, gostosa, com a sua família para o final de semana? E aí, na sexta-feira, mais ou menos na hora do almoço, o seu supervisor te chama e fala que você vai ter que cumprir ali um trabalho no final de semana, que você vai precisar estar presente, que a empresa precisa de você e conta com você, para a execução de um determinado projeto, enfim, que você é importante. E sabe aquela vontade que você tem de falar alguma coisa ruim, ou de demonstrar uma frustração muito grande, mesmo sabendo que, de certa forma, você está sendo, sim, prestigiado, porque a empresa confia em você e quer você à frente de um projeto importante para eles, porém, sem considerar se você estaria ou não disponível naquele final de semana, se você havia ou não feito um planejamento para aquele final de semana. de que a maioria das pessoas já passaram por situações, de repente, não totalmente como essa, mas parecidas com essa, né? Pode não ter sido essa especificamente, mas coisas parecidas. E a capacidade que você tem de não demonstrar uma frustração muito grande, de não ser inadequado, mal educado naquele momento, né? E colocar em risco uma coisa que é maior, que, no caso, é a sua carreira, o seu emprego, o seu prestígio, né? E de realmente, assim, respirar fundo e seguir, né? Não cancelar, mas adiar essa viagem em família, ou então permitir que o seu esposo ou que a sua esposa viagem com seus filhos enquanto você trabalha, a capacidade de ter essa flexibilidade, enfim, né? O que antecede isso é o controle inibitório. É ele que vai te permitir não sair gritando, não fazer escândalo, né? E controlar mesmo aquela frustração que te invade naquele momento. Os estudos recentes que avaliam a eficiência do controle inibitório, eles demonstram que as pessoas que têm um controle inibitório aumentado, maior, elas têm mais eficiência na sua carreira e nas suas atividades acadêmicas, bem como elas também têm uma melhor relação interpessoal, ou seja, a relação dela para com os demais. Vamos falar sobre um outro exemplo no nosso dia a dia? Sabe quando você sai de casa, está indo para o seu trabalho, e aí, de repente, você leva uma fechada no trânsito, né? É algo que poderia, sim, ter feito com que você batesse o carro, e a sua vontade é de abrir a porta e falar um monte de coisa feia para o motorista do carro ao lado, né? Sem levar em consideração a idade, o momento, enfim, a emoção, a história do outro ser. Sabe aquele impulso de dizer um monte, de brigar no trânsito, de ficar furioso? Você não fazer isso, você conseguir resistir a essa tentação, na verdade, é uma característica do seu controle inibitório, ou seja, significa que o seu controle inibitório está agindo de uma forma eficiente, porque muitas vezes você vai lá, você vai brigar, e as consequências disso são muito piores do que você simplesmente tivesse deixado, né? Você respirar fundo e não permitir que aquele evento ruim prejudique o seu dia como um todo, pois eventos ruins e frustrações nós temos o tempo todo no nosso dia a dia, né? A maioria das coisas não sai da forma como nós gostaríamos que elas fossem, e controlar as nossas emoções é a forma mais eficiente de levar uma vida saudável. Sabe aquele seu amigo que te interrompe quando você está contando uma história que é bem importante? E ele começa a te interromper e, de repente, até trazer exemplos da vida dele, que para ele se relacionam com aquela história, mas para você não necessariamente, parece até um pouco estranho. Isso também é uma questão de uma ineficiência do controle inibitório. Pessoas com baixo controle inibitório, elas acabam interrompendo demais as conversas, elas acabam mudando os assuntos, elas não conseguem controlar o ato de querer falar, elas não têm o time, elas não conseguem reconhecer a hora certa de se colocar. Se você trabalha numa empresa, não importa se ela é grande, se ela é pequena, até mesmo se você tem um trabalho autônomo, você acaba se relacionando com pessoas. E sabe aquelas pessoas que o tempo inteiro tiram o foco da tarefa e colocam o foco em outras coisas? Então, aquelas pessoas que saem o tempo inteiro para tomar café, que começam a puxar conversas paralelas, de repente, no meio de uma atividade importante, de um momento em que precisa ser feita uma entrega no trabalho, enfim. Esse tipo de pessoas com tendências a se desviar das ações necessárias, são pessoas que têm uma baixa eficiência no controle inibitório. Uma outra questão relacionada ao controle inibitório é a questão dos pensamentos negativos. Nós, como seres humanos, temos, sim, pensamentos negativos e isso faz parte do nosso ser. Todas as pessoas já pensaram, já tiveram ou têm todos os dias, diariamente, pensamentos negativos. O que acontece é que as pessoas que têm uma maior eficiência no controle inibitório, elas têm uma capacidade de cessar esses pensamentos negativos, ou seja, de controlá-los. E com isso, elas conseguem manter o foco na resolução. Então, elas acabam sendo parte da solução e não parte do problema. Sabe quando você está com aquela espinha enorme, com a ponta branca, e você sabe que você não pode cutucar, mexer, espremer, enfim, porque senão aquilo pode te gerar uma mancha na pele, pode trazer uma infecção maior, te deixar com uma ferida, demorar mais o tempo de cicatrização. E você sabe que existem recursos, enfim, de você colocar adesivos que vão tratar e que vão disfarçar. Você não vai ficar esteticamente feio, mas aquela questão do resistir ao cutucar, isso também é uma das nossas funções do controle inibitório. Ou seja, as pessoas que conseguem resistir e fazer, seguir os protocolos, elas conseguem ter resultados melhores do que aquelas pessoas que agem por impulso e não conseguem seguir protocolos. Algumas pesquisas demonstram também que a eficiência no controle inibitório, ela está diretamente ligada à violência. Por quê? Porque quando você age por impulso, ou seja, age sem pensar, quando o seu controle inibitório não age da forma adequada, você pode vir a cometer um ato criminoso. Não significa que todas as pessoas que tenham um controle inibitório rebaixado, elas vão vir a cometer um crime, mas elas estão mais propensas para cometer um crime. Em contrapartida, as pessoas que têm o maior controle inibitório, elas conseguem pausar, elas conseguem controlar a raiva, controlar a frustração, controlar... E às vezes atos violentos não são só de agressões físicas, mas até mesmo de agressões psicológicas. Ou seja, elas têm autocontrole, autocontrole emocional. Em pessoas que não têm autocontrole emocional, elas acabam colhendo consequências muito ruins ao longo da sua vida, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem um namorado, aí ela vai... Ela age por impulso, ela acaba falando alguma coisa que ela não deveria. E aí depois a consequência disso é o fim daquele relacionamento que pode ocasionar um sofrimento ainda maior para aquela pessoa do que se simplesmente ela tivesse conseguido controlar. Não é deixar de falar, deixar de se defender, mas é ter o time, falar na hora certa, dizer do jeito certo, ou seja, ser mais adequado, tá? Então, o controle inibitório, assim como a memória, bem como as nossas funções executivas, enfim, todos os temas que a gente vem abordando, eles também precisam de estimulação. E quando se faz essa estimulação desde a infância, as pessoas tendem a ter uma melhoria do seu controle inibitório. Porém, os adultos não estão perdidos. Se você se identificou com alguma dessas coisas, ou se você acha que você até consegue controlar, mas você poderia controlar ainda mais, de uma forma ainda melhor, o seu controle inibitório, então existe um treinamento, uma ginástica cerebral, um treinamento 100% online, tá? Que você pode fazer da sua casa, com o personal trainer, tá? Com o personal da Cerebral Influencer, que vai te acompanhar durante todo esse treinamento, com um planejamento totalmente desenvolvido e personalizado pra você. E essa ferramenta vai te auxiliar a estimular o seu controle inibitório, e com isso, fazer com que ele se torne mais eficiente, e você vai conseguir colher os benefícios de um controle inibitório eficiente no seu dia a dia. Se você estiver curioso e quiser saber um pouco mais sobre esse treinamento, então continua seguindo a gente aqui, tá? Não deixe de assistir os vídeos, que eu vou falar sobre esse treinamento mais pra frente pra vocês. Se você gostou desse conteúdo, e se você conseguiu compreender o que é controle inibitório, eu vou te pedir pra que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem se interessar por esse conteúdo também, e principalmente deixem os comentários de vocês, façam as perguntas de vocês, comuniquem-se comigo, e eu vou dar o meu melhor pra responder ao máximo de perguntas que eu puder, pra que nós possamos criar realmente uma comunidade pra discutir sobre as nossas capacidades cerebrais, e conseguir auxiliar vocês num caminho de mais eficiência em todas as funções cognitivas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê na próxima. Muito obrigada! Obrigada!